Boa noite pessoal, eu investei mais uma vez na área e hoje trazendo uma atualização como que está na situação na rede Polygon Matic. Faz duas semanas praticamente que eu não gravo sobre lá, a correria tem sido grande, então vamos ver como que se encontra a situação aqui. Meu farm principal está na Epswap da rede Matic, eu estou aqui com farm de banana e Matic, vamos ver se temos alguma coisa para fazer o saque. Deixa eu ver aqui, banana e Matic, estamos com 6.39 bananas e 0.8 Matic para saque, então vamos sacar, confirmamos, vamos esperar dar o clean aqui. Ok, e eu vou montar mais um LP para continuar, então eu preciso de W Matic e banana. Eu venho na parte de swap, eu vou dar uma olhada aqui se eu tenho uma coisa de W Matic. Tenho 0.8, então vou colocar banana e W Matic, máximo. Então eu preciso de 14, vou precisar de 7. O que eu vou fazer? Só para vocês entenderem, eu tenho bastante banana aqui e a banana ela valorizou. Então eu vou vender 3 bananas, vou vender 3 bananas e trocar por 6.66 W Matic. Então eu estou vendendo a metade para montar mais um LP e incrementar no que eu já estou lá. Também aqui na parte de liquidez, vou esperar carregar só aqui. Coloco no máximo. Então vai dar 7 dólares praticamente de banana e 7 dólares de Matic. Eu confirmo, confirmo o supply. Confirmo aqui também. Lembrando que fazendo assim eu fico mais protegido referente ao preço da banana, porque eu estarei com metade dele em Matic. Então a banana que eu clamei, coloquei por Matic. Esse W Matic aqui é como se fosse um sintético da Matic. Confirmar supply. Vamos esperar carregar aqui. Fechando. Agora eu vou ali na opção de Yield. Vejo os farms que eu tenho em stake. Clico aqui em banana com Matic. E esperar aparecer. Apareceu aqui 5.00 AP LP. Eu já tenho 90. Então eu vou colocar no máximo. Vou colocar em stake. Minha meta aqui pessoal é ter 100 LP. Então 100 LP de banana com Matic na rede Polygon. Você vê aqui a Polygon Matic. Transação confirmada. Subiu o nosso LP aqui. Agora estamos com 95 LP. Numa APR de 279%. E uma APY de 1525% ao ano. Então aqui está me gerando todo dia banana e todo dia Matic. Na pool da Epswap. Beleza? Vamos para o próximo. Policristal. Policristal estamos farmando com banana e ethereum. O nosso LP é de 10 dólares. E temos aqui 23 centavos para fazer o claim. Vamos fazer o claim. Confirmamos. Vamos esperar a confirmação. E assim que esse 0.37 skill. Desculpa. Tem skill na cabeça. Misericórdia. Esse cristal cair na carteira. Já deve ter caído. Eu vou na parte de pools. E aqui eu estou farmando. Deixa eu ver. Estou farmando banana. Olha que interessante. Então eu vou clicar aqui. Peraí. Não. Clicar aqui. E vou incrementar. Então eu venho no mais aqui. Vou clicar nele. Coloco no máximo. E confirmo. Aqui eu confirmo também. E aqui farmamos já 7 centavos. Então desse skill aqui. Desse cristal aqui. Já farmamos 7 centavos. O valor sumiu daqui. E foi para a nossa carteira. Beleza? Posso fechar aqui também. Vamos para golden bull finance. Temos na wallet para reverse. Então vem em pool. Eu vou dar um reverse aqui. Aqui estou com a PY de 427%. E a PR de 167. Esperando a confirmação aqui da wallet. Lembrando que essa moeda está 0.007 centavos. Caiu bastante o preço. Mas não compramos ela. Nós farmamos ela com WMATIC. Então essa pool aqui que a gente pegou bem no começo. Entramos com o valor de WMATIC. Farmamos a moeda GBU. E a GBU farmada daqui. Eu coloquei aqui. Aí tirei meus WMATIC fora da plataforma. Agora eu vou clicar aqui no mais. Coloco no máximo. E confirmo. 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 Vamos esperar as transações pendentes. E já está incrementado pessoal. Estou com 106 GBU nesse farm. Vou fechar aqui também. Vamos agora para a Polyguage. A Polyguage está a 15 centavos de dólares. Estamos aqui em um pool. A PR de 123%. Vou clicar em Compound. E confirmo. Esse valor daqui. Vai sumir. E vai ser incrementado aqui. Fechou. Aqui eu fecho também. Vamos para VALT.finance. Conectar na Polygon. Polygon. Vamos ver como está a nossa situação lá na VALT. A moeda aqui caiu bastante. O X-Poly. Na rede BSC eu comprei mais. Porém na rede da Polygon eu acabei não comprando mais. Vamos ver quanto temos aqui. No balanço eu tenho 38 X-Poly. Estou farmando aqui. Vamos ver se tem um claim para fazer. 62 não compensa. 38, 17. Eu vou colocar aqui o. Não. Vou colocar aqui o máximo. Esses 38 aqui eu vou somar com esses aqui. Beleza? Máximo stake. Confirmo. Confirmei 2. Ô, bodega. Vamos esperar a confirmação. Esse aqui eu tenho na carteira. Vai subir para cá. Estou com 341, um X-Poly em stake aqui. E aqui estou com 0.000027 LP farmando esses aqui. Beleza? Aqui eu fecho também. Vamos para algoritmo.finance. A carteira está conectada. Vamos na opção de stake. Pendente 0.03. Vamos fazer o claim. Vamos fazer o claim. Eu confirmo. Esperar sumir daqui. Transação confirmada. Sumiu as moedinhas daqui. Eu venho na opção de stake. Não apareceu aqui ainda. Não apareceu aqui ainda. Vou esperar aparecer aqui. Quando aparecer eu vou clicar na opção de stake. Colocar o máximo. Que vai ser 0.3 alguma coisa. E vou confirmar. A algoritmo geralmente é demorada. Eu demoro para fazê-las na live por causa disso. Deixa eu ver se tem algum outro farm interessante. 557 APR. 31.000% de APY. Doideira. Mas vamos para a próxima. A próxima que eu vou fazer. Evo DeFi. Evo DeFi. O token está a 0.36. Vamos conectar. O pessoal está usando muito como ponte. E eu estou usando para farmar. Estou aqui na opção de pulso. Vou fazer um reverte aqui. Confirmo aqui também. Estamos com 37.57 moedinhas. Evo DeFi caiu bastante o preço. Pegamos ela no valor bem mais alto. Aqui assumimos um pouco de loss. Faz parte. Gerenciamento. Se eu tivesse colocado todo o meu capital. Estaria fazendo falta agora. Então gerencia as que dão certo. Cobre as que dão errado. Vamos esperar a confirmação. Para incrementar esse pool aqui. Eu fecho aqui. A PR está ridícula. 79% ao ano. Isso aqui dá 0.22% ao mês. Olha. 0.22% ao dia. Para DeFi é ridícula essa PR. Estamos aqui com quase 14 dólares. Mas isso aqui era 50 dólares. Então mesmo fazendo juros compostos. Não sai desse valor aqui. Por conta da moeda. Depende dela subir bastante. Então fechar aqui. Vamos para Policat.finance. Policat que deu uma segurada ali no 5.8. Estava caindo bastante. Então vamos para o nosso pool. Vamos fazer aqui um compound. Primeiro vamos dar o claim. Lá no começo. São duas opções para dar o claim. Estamos aqui com duas moedas em pools. Vamos confirmar duas vezes. Uma e duas. Transação pendente. Transação pendente. A moeda Page na Wallet. Tem 1.65. Vai mudar para 2.15. Vamos esperar um pouquinho. Mudou para 2.15. Aqui. Essas moedinhas aqui. Eu venho na opção de pools. Eu venho aqui na setinha do mais. Coloco no máximo. E confirmo. Lembrando que essas moedas aqui de peixe. Eu não comprei nenhuma. Tudo moedinha farmada já de outras operações. Deixa eu fechar aqui. Aqui vai aumentar. Já aumentou ali. Estou com 2.36 moedas peixes. Deixa eu ver aqui. Eu estou farmando também com Define. Numa PR de 126%. Eu tenho aqui. 9.71 Define. E o Polidodge. Que não está aqui. Sei lá onde fui enfiar o Polidodge. Depois eu achei ele. Talvez ele foi para o Vault. Não. Aqui pessoal. O Polidodge meu está aqui. Estou com Polidodge. Polidodge. E W. Matic. Numa APY de 184%. 0.29% ao dia. E... Deixa eu ver. Matic. Um total de 6.7. Vamos deixar quieto ele por enquanto. Agora a principal. AVE. Onde estamos acumulando um capital. Está conectado na rede Polygon. Vou vir na parte de dashboard. Vamos ver como está a nossa saúde. Está em 2.49. Está interessante. Estamos aqui com... 0.0029 Ethereum. E 150 Matic. Então os Matic que eu queria eu já consegui. Agora eu vou começar acumular Ethereum. Vamos ver como que está o Ethereum aqui. Swap. Ethereum. Eu preciso do W Ethereum. Então lá na Aves eu aceito W Ethereum. Que seria o Ethereum sintético. W Ethereum. Estou com 0.029. Vou começar acumular essa aqui agora. Vamos ver o que vai ser. Eu venho na opção... Deixa eu ver aqui. Qual moeda que eu tenho sobrando. Banana tem uma quirelinha aqui. Deixa eu ver se dá alguma coisa. Para 0.00005. Não compensa. 11 centavos. E o de peixe. É basicamente não vai compensar nenhuma. Deixa eu ver aqui. Matic que eu vou precisar. Deixa eu ver. O máximo daria 0.00026. Então dessa vez nós vamos acumular Ethereum. Na AVE eu vou fazer o claim aqui. Dessa 0.36 Matic. Claim. Confirmo. Transação falhada. Por quê? Vamos em mais dashboard de novo. Claim. Claim. E claim. Acho que agora vai dar certo. Transação pendente. E transação confirmada. Então o Matic que estava ali acabou subindo para a nossa carteira. Ele vai sumir daqui bem provável. Estamos com 150 Matic. Vamos acumular mais Matic ou mais Ethereum? Vamos acumular mais Ethereum, né? Então eu estou com 0.02292801. E a numerada doida ali. Eu vou lá na ApeSwap. E vou trocar as bananas por Ethereum. Bem louco. Banana por W Ethereum. Eu confirmo. Confirmo. E confirmo. Matic eu não preciso deixar 0.6. Eu vou deixar 0.2 para a taxa. E vou usar o resto para trocar por Ethereum também. Vou fechar aqui. Agora eu seleciono Matic. Colocar 0.1. Não. 0.5. Eu vou deixar 1.1. Então aqui vai dar 0.0.02174. Ethereum. Equivalente a 45 centavos de dólar. Lembrando que na rede da Polygon a taxa é quase free. Então compensa fazer isso. Em outras plataformas praticamente tu ia gastar mais taxa. Do que o próprio swap. E fechou aqui. Eu já tenho uma querelinha de Ethereum. Vou jogar onde? Adivinha. Eu venho aqui na opção Depósito. Esperar carregar aqui o Ethereum. Ó. 0.57 centavos de dólar de Ethereum. É pouco? É pouco. Mas é mais 0.50 centavos de dólar para a conta. Eu encaro como se fosse dividendos. E esses dividendos eu estou reaplicando. Então mais 0.50 centavos de dividendo. Que dá mais de 2 reais e 0.50 centavos. Então eu estou reaplicando 2 reais e 0.50 centavos. Beleza? Aqui acabou de aumentar. E em Dashboard eu estou com nesse momento 200 dólares. É isso não é? 200 dólares. Sendo 138 dólares em Matic. E 62 dólares em termos. Mudou para 0.030. É isso aí pessoal. Encerrando por hoje. Ah outro sim. Crypto Skill batendo mais um novo recorde. A 126 dólares. Subiu 74 dólares. O que que eu vou fazer? Deixa eu mudar aqui a minha rede. Polygomatic para Binance. Deixei esse aqui para o final. Eu vou dar uma atualizada aqui. Estamos com 0.08 skill. Com certeza eu vou fazer a taxa. Ah vou pagar a taxa e vou sacar fora isso aqui. Eu entendo. E eu saco. Confirmo. Vou perder 14%. Mas como o token subiu 74% no dia. Esse 14% não vai fazer nem cócegas. Deixa eu. Fechar aqui. Fechar aqui. Aqui mudei para BSC. Eu venho em Pulse. Deixa eu ver aqui. Banana. 2 reais e 6 centavos. Que loucura. Então vamos lá. Genana. Aqui também vou fazer o claim. Vem na opção de stake. Aqui eu estou com. 9 dólares em skill novamente. Vou fazer o claim. Sacar esses 9 dólares para a carteira. A PR de 1.017%. Que loucura. Aqui o skill surmiu. E apareceu na minha wallet. Então. Quanto de skill eu tenho? Skill. In budget. Quanto que daria isso? Então estou sacando mais 109 dólares de skill. Para a minha carteira. Isso aqui pessoal. É mais de 500 reais. Então é uma quirelinha ali. Que estava sobrando. Que eu saquei para a carteira. Então. Muito louco isso aqui. Eu vou transformar. Estas skills que veio em. BNB. Aumentar um pouco. As minhas BNBs. Então. Skill para BNB. Vai me dar. 0.36 BNB. Swap. Swap. Agora estou. Isento. Do preço do skill cair. Porque as quirelinhas. Que eu tinha aqui. Troquei por BNB. Beleza? Skill. 126 dólares. Show de bola. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Eu vou deixar o link da Policat. Na descrição. Daí o Budefy. Também na descrição. Os outros links. Já tem nos outros vídeos. Até mais pessoal. E fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui. Só se confirmou a minha operação. Cadê? Deixa eu ver. 0.81 skill por 0.36 BNB. BNB eu já tenho. 0.71 BNB. Fechou? Fiquem com Deus. E aí... Tchau. Obrigado.